Me deram a bateria, me deram a bateria Me rupo os tambores Para não, para não, para não, para não, para não Não para a bateria, que delícia Atenção bateria, atenção banhão Faz um barulho bateria, tem mulher virgem Ei, com certeza Seja bem-vindo ao bloco do Gorila Que rupo os tambores, bateria Tá cansado? Não pode cansar nunca E aí, bateria? E aí, meninas? Atenção comunidade Atenção do Reco Reco Quando o sol do pontinho, tu começa a gritar Tocam fogo, nananada Mas alfina de quarto, dando bundada Tocam fogo, nananada É que ousadia, o que você quer? Tocam fogo, nananada E do meu malote, tu pisca contente Tocam fogo, nananada Mais uma vez Tocam fogo, nananada Agora, Murilo Tocam fogo, nananada Puxa o bot Tocam fogo, nananada Tocam fogo, nananada Tocam fogo, nananada Tocam fogo, nananada Ué, ué Empurrando com força Mas com tranquilidade total E aí, mulher bandida? Tá cansado de sofrer debaixo do Ededron? Ededron? Cheio de ódio Cheio de amor Cheio de sezão pra dar É o bloco do gorila Menina bandida gosta do perigo danado Então joga o bumbum pra cá Se envolve na dança Se envolve e se lança Balança e não quer mais parar Menina bandida gosta do perigo danado Então joga o bumbum pra cá Se envolve na dança Se envolve e se lança Balança e não quer mais parar Fica tranquila, mulher Bloco rola até mais tarde Patricinha Zona Sul Nossa é da comunidade Ela só quer se envolver Com os caras de verdade Realidade, perigo Estilo de vida que deixa suave Onda da adrenalina Que te deixa contente Os tentação de joia E o ritmo quente Ela joga pra trás Ela joga pra frente Ela gosta muito de sarrar o pompom no pente Vai! Menina bandida gosta do perigo danado Então joga o bumbum pra cá Se envolve na dança Se envolve e se lança Balança e não quer mais parar Se envolve na dança Se envolve e se lança Balança e não quer mais parar Fica tranquila, mulher Proco rola até mais tarde Patricinha Zona Sul Ela só quer se envolver Com os caras de verdade Realidade, perigo Estilo de vida que deixa suave Onda da adrenalina Que te deixa contente Os tentação de joia E o ritmo quente Ela joga pra trás Ela joga pra frente Ela gosta muito de sarrar o pompom na gente Vai! Menina bandida gosta do perigo danado Então joga o bumbum pra cá Se envolve na dança Se envolve e se lança Balança e não quer mais parar Que felicidade! E o ritmo quente Se envolve e se lança Se envolve e se lança Balança e não quer mais parar Acelera! Que felicidade! Um bloco só pra mim! Bagulho tava suave Mec, mec de marola Ela postou no Twitter Partiu o baile da gaiola E aí? Não vai ter jeito Tá melhor do que Resenha! Sabe quem vai tocar lá? É o DJ Renan da Pé Fique de comunidade Que instiga os amigos No baile embrasadão Levanta a mão Quem tá no brilho Olha só, amigo Ela tá embrasada E louca Desce com copão na mão Sem deixar cair uma gota Vem sarrando essa bundinha Sarra, sarra o popozão Quero ver sarrar na tropa Sem deixar cair o copão Vem sarrando essa bundinha Sarra, sarra o popozão Quero ver sarra na tropa Sem deixar cair o copão Vem dar uma bateria Toma! 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 Bagulho tava suave Mec mec de marola Ela postou no twig Partiu baile da gaiola E aí? Não vai ter jeito Tá melhor do que Resenha! Sabe quem vai tocar lá? Tocar lá! Tocar lá! Fique de comunidade Que instiga os amigos No baile embrasadão Levanta a mão Quem tá no brilho Olha só, amigo Ela tá embrasada E louca Desce com copão na mão Sem deixar cair uma gota Vem sarrando essa bundinha Sarra, sarra o popozão Quero ver sarra na tropa Sem deixar cair o copão Vem sarrando essa bundinha Sarra, sarra o popozão Quero ver sarra na tropa Sem deixar cair o copão Tara, sarra o popozão Vem e arra Opa! Hoihohohoho! 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 É o bloco, mandei o bloco na rua Boca, toca seu coração Entra na fila que é pegada de negão É o pique do gorila Se tu quer o filho pretinho, entra na fila Se quer o filho escurinho, entra na fila Tu desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Vou escurecer, vou escurecer sua família Tu desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica Vou escurecer, vou escurecer sua família Vou escurecer, vou escurecer sua família Vou catucar seu coração Entra na fila que é pegada de negão É o pique do gorila Se tu quer o filho pretinho, entra na fila Se quer o filho escurinho, entra na fila Tu desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica Vou escurecer, vou escurecer sua família Escurecer, vou escurecer sua família Tu desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Vou escurecer, vou escurecer sua família Escurecer, vou escurecer sua família Uou, é o bloco do gorila Uou, é o bloco do gorila E a gente é da bebida E a rapaziada que energiza É brau, é brau, é brau de ela Então deixa ela vir Hoje eu sou de geral E o DJ lançou O BPM quer 150 e novinha Acelera a jaqueira no frau Então deixa ela vir Hoje eu sou de geral E o DJ lançou O BPM quer 150 e novinha Acelera a jaqueira no frau Não rola é com os amigos Eu tô de marola Vale de favela Olha, assim que nós zoa Na troca de roupa Troca de mulher Uma fala com a outra Uma sabe da outra Suave, tranquilo, não pode brigar Não querem perder O conforto que o pai dá Se jogue na treta Suíte, hidromassagem Pra ficar, Mac, Mac Pede o que tiver vontade Quer zoar com nós Mulher, eu não te iludo Mas tem que aprender Dividir nós com todo mundo Então deixa ela vir Hoje eu sou de geral E o DJ lançou O BPM quer 150 e novinha Acelera a jaqueira no frau No grau Então deixa ela vir Hoje eu sou de geral E o DJ lançou O BPM quer 150 e novinha Acelera a jaqueira no frau Olha, com os amigos Hoje eu tô de marola Vale de favela Olha, assim que nós zoa Na troca de roupa Troca de mulher Uma fala com a outra Uma sabe da outra Suave, tranquilo, não pode brigar Não querem perder O conforto que o pai dá Se jogue na treta Suíte, hidromassagem Pra ficar, Mac, Mac E pede o que tiver suave Quer zoar com nós Mulher, eu não te inundo Mas tem que aprender A dividir nós com todo mundo Então deixa ela vir Hoje eu sou de geral E o DJ lançou O BPM quer 150 e novinha Acelera a jaqueira no frau No grau Então deixa ela vir Hoje eu sou de geral E o DJ lançou O BPM quer 150 e novinha Acelera a jaqueira no frau Jaqueira no frau É frau nela Pode ir que é frau Tava cansado dessa ousadia Então pra ousadia Vou ter que voltar Vale de favela É tudo o que tu queria O risco e o dequilo Eu vou me acabar As novinha que é pá Então vou arriscar Vou arrastar Não posso negar Tava cansado dessa ousadia Então pra ousadia Vou ter que voltar As novinha que é pá Então vou arriscar Vou arrastar Não posso negar Tava cansado dessa ousadia Então pra ousadia Vou ter que voltar Sabe bem como é hoje em dia As novinha que é pá Usa o macete Tô dando um fusquete Mulher maravilha Quebrada na conta O DJ tô metendo essa bronca Nesse ritmo acelerado E os gorilas Tão tirando onda Porque os bonitins Tão virando de lado As novinha que é pá Então vou arriscar Vou arrastar Não posso negar Tava cansado dessa ousadia Então pra ousadia Vou ter que voltar As novinha que é pá Então vou arriscar Vou arrastar Não posso negar Tava cansado dessa ousadia Então pra ousadia Vou ter que voltar O meu gilete Água de coco Tô suado de tanto dançar Tô chapado Já tô muito louco E daqui a pouco Já quero transar Nesse ritmo da ousadia Prometi que eu ia parar Só que as novinha Tão tudo beleza Então pra ousadia Vou ter que voltar As novinha que é pá Então vou arriscar Vou arriscar Não posso negar Tava cansado dessa ousadia Então pra ousadia Vou ter que voltar As novinha que é pá Então vou arriscar Vou arriscar Não posso negar Tava cansado dessa ousadia, então pra ousadia vou ter que voltar Olha aí, ô! Me mexeu, titino! Tô tortinho pra vacilar Aqui sou eu! O que o máximo vai de nível 7 Uou! E aí, Murilo! Sauda a voz, Murilo! Uou! E aí, tia! Vim pela cachaça, tia! E aí, pantera de barba! Tem preconceito! E aí, tia! Vim pela cachaça com ele! Lito de bonito, de fofinho, de gostoso E aí, tia da cachaça, libera que eles me deram! E aí, tia da cachaça, libera que eles me deram! E aí, ô! Por causa da moda tem mulher de sombra e algumas se jogam em mim, o que eu e o Muritinho Tô tudo virando... Sei que eu sou gente fina, mas sou metade jumento, tudo com o coração por dentro Vou escurecer sua família, de unido só penso em maromba Tem minha barriga e na zomba, mas ela que é minha anaconda E eles só tomando bomba, sou preto do tipo que arromba E eles o fantasia, mina quando pensa a sombra, flora de tanta alegria E aí, fala que falta hoje em dia Homem com a minha pegada, que deixa ela toda molhada Cansada, mas sem nenhuma parte faria Por causa da moda tem mulher de sombra Quem é galo doce e desdobra Não pode ser fraco Se não a de casa te cobra Por causa da moda tem mulher de sombra e algumas se jogam em mim, o que eu e o Muritinho Tô tudo virando... Uou! Olha! Porque eu ia bonitinho, tá tudo virando arte Yeah, revela, revela, revela Por causa da moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim Porque eu ia bonitinho, tá tudo virando arte Por causa da moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim O que é o Ribulitim? 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 Tão tudo virando arte Por causa da moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim O que é o Ribulitim? Tudo pegado é resfriado E ae, quem estiver coçando? Quem sabe quem que é? É Demi É isso aí rapaziada, obrigado por ter ouvido o som todinho, tá ligado? Esse é só um pedacinho do que eu posso colocar tudão, tá ligado? Brevemente em 2018 será tudo nosso Curte carnaval? Use camisinha E se não tiver camisinha, usa bala de balão Uou!